Então, pessoal, como é bom a vida de vocês? Matei um avião. Ha! Vem mexer comigo aqui. O que meu time tá dominando esse bagaço aqui? Ah, foi mal, foi mal o meu ventilador. E é, pai do Dark? Tudo bem? Filho, cala a boca. Tô vendo futebol. Ô, droga, tá atirando em mim. Morreu. Ô, meu fone ainda tá soprando, sei lá. Não, tô de boa. Sei que o Mamute morreu. Ai, a Mami e a Mami me matou. Morreu. Ô, Mamute se... Ai, ai, cai de novo. Até aqui, ó, eu tô aqui. Ai, ai, cai. Nossa, do Budinho. Ai, tá muito lagado aqui. Meu Deus, meu Deus, meu Dibos. Do Bill Phelps. É, ó, se o avião não morre, ele é indestrutível. Ele é feito de... De aço. Aço e indoxicável. Ou alguma coisa de indoxicável. Nossa, velho, ele passou no meu canto. Ai, fugi o caramba, rapaz. Nossa, ai, não, não, eu tô no último. Já tô no último negócio aí pra cair. Ah, não, eu tô no último não. A Vitória saiu da chamada. Falou alguma coisa. Ai, vou ver. Ai, tô atirando em mim, velho. Ô, mas sou um bando de viado. Ó, Daique, seu pai ainda tá aí? Deve tá, deve tá. Daqui a pouco o pai dele... Calha a boca, moleque. Deixa eu ver. A Bia morreu? Morreu. Não, não. Cadê ela? Nossa, ela tá unando. É ali o Daique, é x1 aí ali em cima. Esse é o meu último avião, velho. Tem que tomar cuidado. O avião não regenera, assim? Também te tem? Não, tipo, é tipo assim, você tem três aviões. Aí você morre com um, aí você pode escolher o outro avião. Aí você tem, tipo, três vidas, entendeu? Pra nascer. Mori louco. Qual que é o nome desse abodeguê? Artuner. Ela ganhou? É, ganhou. Viada, viada. Lesbiguei, esse cara. Nossa, travou meu manche. Ô, Lob7 ainda? É, vai ser. Ô, ho, ho. Ô, oh, ho. Ô, Bruno. Ô, Ronaldo, você foi criticado no Rype Shell? Foi. Ah, é que aquela conta também é uma merda, velho. É conta emprestada. Ainda tem uma skin de uma menina. Daí cara, as min... Nossa, cara, aqui as meninas tá ganhando um TNT-Run. Tá, aqui, pega um mapa que não... Ah, esse mapa aqui não é bugado pra mim. Só se foi eu que tô ganhando, homie. Na moral, o cara só é o menino que fica ganhando. Ah, mas eu também tô ganhando TNT, ó. Nem S2 não, Dark S3. Oi, droga. Sobe. Acabou a partida. Bruno, até eu abaixar rapidão, em menos de uma hora. Acabou amanhã, abaixa. Não, eu tô falando que daí amanhã se abaixa, não dá pra não enxugar nenhum dia. Amanhã tem minhas, tô no café, ronca. Ô, 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 Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Chora, Bruno, chora. Por quê? Porque eu quero que cê chora, não pode, cê não pode chorar. Não. Por quê cê não pode chorar? Porque tem um homem macaco correndo atrás de alguém. Esse homem macaco não tem alma e nem coração. Ô, cara, meu mouse, é estranho, é o único minigame assim que logo é a TNT RAM. Pior que é verdade, mesmo o original logo. Aí, ó, aqui, ó. Ah, não, usei meu turbo jump. Tipo, eu acho que é o único jogo assim. Um jogo cheiroso. Que não roda no meu, é TNT RAM. Eu sei que de manhã tem mesmo café, um copo de nascarro, um copo de nascarro. Ô, velho. Mas mesmo o meu computador sendo o banho teu também, não roda, velho. Ele trava pra todo mundo. Tipo, a TNT nem, nem, nem soma, tá ligado? Pra mim não trava não, cara. Roda o Dizinho, meu PC é mais um monte. Sim, aparece que, sei lá. Servidor pirata trava pra caramba. Ah, não, cara. Servidor pirata, eu já joguei um que era Dizinho, na moral. Qual que era? Não me lembro. Acho que era... MC Island? Não, não, não. Era o... Eu acho que era. Não me lembro. MC... Aqui, meu Sprint... Meu Sprint buga. É aquele que não jogava de PVP, ó? Que tinha o ovo, um monte de coisa. Não me lembro disso, não, moço. Que tinha PVP de Arc Flecha, ó. Acho que era. Que você matava eu sem querer. Acho que era. Nossa, eu na tua frente. Eu não sabia como se matava, velho. É incrível. A ninja, o Dark, olha eu aqui. A Bia tá lá no final. A Bia vai morrer. A Bia... Mentira, a Bia vai ganhar, cara. A Bia é mestre. Vocês tão jogando o que é? Tem que encerrar no Hype Shell. O Dark, hoje ainda tem aquele negócio lá de multiplicar Jesus, mas não engorda. O Dark, deixa eu me mudo. O Dark também eu vou falar uma coisa pra você. É preto, cara. Só pode, velho. Nada a ver, irmão. Nada a ver, irmão. Ai, 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 ai. Caralho. Quase que eu vou pra PQP, cara. O que você for fazer lá? Eu fiquei com o cun na mão, peraí. Me caguei. Ah, cara, morri. Aff. Sobrou quantas pessoas? Ai, eu fiquei em terceiro. Agora o PVP é com a Bia e com o Dark. Faltam dois. O Dark. Tirou do mudo depois. Tipo, cara, tá ligado essa Bia? Falei pra você. Hum. Ela é, nossa, cara, ela é o maior bom do negócio. Ela ganhou de novo. Opa, que burda. É muito bom, ela não tá enterrando, mano. É, tipo, tá ligado o Simbas? Ela tá inspirada. Não, não, não. É por causa que quando eu tô jogando é ruim, mano. Tô fazendo barulho do teclado, é ruim. Nada a ver, mano. É que ele não gosta que você escuta o barulho dele. Tipo, ele fica lá amanhã e xinga todo mundo.